Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje trouxe para vocês ofertas de smartphones no site das Casas Bahia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor se inscreva em nosso canal e dê um joinha para fortalecê-lo. Agora, sem mais enrolação, vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A01 Core Azul, 32 GB de armazenamento, tela infinita de 5.3 polegadas, de R$ 899,00 por R$ 699,00 ou até 7 vezes de R$ 85,29 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto G9 Plus Azul Índico, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela de 6.8 polegadas, de R$ 2.499,00 por R$ 1.699,00 ou até 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A01 Core Vermelho, 32 GB de armazenamento, tela infinita de 5.3 polegadas, por R$ 799,00 ou até 10 vezes de R$ 79,90 sem juros. iPhone 11 Apple, 64 GB de armazenamento, na cor preta, tela de 6.1 polegadas, de R$ 4.599,00 por R$ 3.905,00, ou até 12 vezes de R$ 349,92 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A01 Azul, 32 GB de armazenamento, tela infinita de 5.7 polegadas, de R$ 949,00, por R$ 879,00, ou até 10 vezes de R$ 87,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A01 A31 branco, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6.4 polegadas, de R$ 1.899,00 por R$ 1.619,10, ou até 10 vezes de R$ 179,90 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy A11 A11 Azul, 64 GB de armazenamento, câmera tripla, tela infinita de 6.4 polegadas, 3 GB de RAM, de R$ 1.299,00, por R$ 999,00, ou até 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A11 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 vermelho, 64 GB de armazenamento, tela infinita de 6.4 polegadas, 3 GB de RAM, de R$ 1.299,00, por R$ 999,00, ou até 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra, na cor bronze, 256 GB de armazenamento, com 12 GB de RAM, tela infinita de 6.9 polegadas, de R$ 7.999,00, por R$ 4.589,10, ou até 12 vezes de R$ 424,92 sem juros no cartão de crédito. Smartphone Samsung Galaxy M21 S, 64 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6.4 polegadas, de R$ 1.699,00, por R$ 1.449,00, ou até 10 vezes de R$ 144,90 sem juros. Então pessoal, essas foram as ofertas de hoje. Caso queiram deixar alguma sugestão de pesquisa de produto, deixe nos comentários. Se gostaram, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Tchau!